Música Pessoinhas mirabolantes do meu coração, tudo bem? Sandra Brito aqui de novo Amadinho, hoje eu venho falar para vocês de novo sobre o protetor solar O solar para plantas, você já ouviu falar? Deixa aí nos comentários para mim se já ouviu falar, porque eu já falei dele aqui para vocês Pois então, primeiro eu quero agradecer a amiga que me apresentou esse poderoso produto É lá do nosso grupo, não lembro o nome dela agora Mas se ela assistir esse vídeo, ela vai saber quem foi ela que nos indicou Aí, uma das dúvidas que surgiu é, quanto aplicar? Gente, aqui o sol do Goiás é um sol para cada suculenta E às vezes não tem reserva Então, aqui está sendo aplicado, dependendo do local, entre 5 e 15 ml por litro de água A segunda, aí você vai ter que adaptar ao sol da sua região e a planta também Uma coisa que o Elias observou Isso aí é mérito do Elias, tá? Não é meu não Então, quanto mais verde e sem cruir na planta, mais possibilidade dela queimar As plantas com mais cores, requer menos protetor Aí, nesse caso aqui, para nós, gente, com o nosso sol, é 5 ml As plantas mais coloridas e tal Mas eu acho que vocês devem fazer um balanço Entre um e outro e achar um termo e no meio, né? Eu acho, porque você não vai ficar ali Nessa planta eu ponho 5 ml, nessa eu ponho 10, nessa eu ponho 15 É complicado, não é? É uma dica para vocês Aí, outra coisa que surgiu Outra dúvida Deixa eu ir para ali, porque essas aqui já estão afogando e eu não saio daqui, né? Outra dúvida que surgiu Se as pessoas não estão conseguindo comprar em pouca quantidade Entendeu? Então, eu vou falar para vocês que a gente vende ele racionado Aí, para as pessoas que já compram para a gente Talvez você comprar só o protetor não consegue Ou não compensa pagar o frete, né? Mas se você comprar plantas e tal, a gente pode incluir junto A não ser que você queira pagar o frete para comprar o protetor Apesar de que merece muito a pena, viu gente? Vale muito a pena mesmo Essa aqui é a bancada que vocês estão vendo agora É a bancada onde a gente fez o primeiro teste Lembra que eu peguei todas as minhas... Todas não Boa parte das minhas plantas raras e caras Meti aqui no solão Porque aqui só tem o sombrite 30% E elas estavam quase na sombra Elas estavam no sombrite 50% Eu passei... Não, no 70% me parece Essas aqui Não sei Só sei que elas estavam estiolando Sem cor e tal Por falta de sol Aí, o que eu fiz? Com toda a coragem do mundo Taquei tudo aqui no solão O Elias veio e aplicou o protetor Vocês já viram no outro vídeo Quem não viu Vou deixar aí na descrição para vocês E... Não teve nenhuma queimadura Meu amor Vai passando aí Planta por planta Assim, mais de pertinho Para eles verem a situação da planta Gente, foi aplicado apenas uma vez, viu? Da outra vez que eu mostrei para vocês Elas ainda estavam muito brancas ainda Porque é uma... Da parte negativa do protetor Ela fica muito manchada de branco Mas agora já perdeu as manchas Demorou um pouquinho Mas já perdeu as manchas E estão todas lindas Maravilhosas Então, se você tiver interesse Ah, vou deixar aí na descrição também O nosso grupo de vendas no WhatsApp É só entrar em contato Se vocês quiserem adquirir Que o Elias Atende vocês lá Aí, outra coisa A prova mais recente que a gente fez Esses dois videozinhos Que eu vou pôr a continuação Foi o Elias que gravou Até um deles está aí em pé, gente É um pouco incômodo de ver Mas vai dar para vocês ver perfeitamente A ação protetora Do produto Onde eu peguei Tive a brilhante ideia De pegar a minha planta Que estava lá na sombra Estiolando E meter ela no sol E esqueci, gente Eu confesso que eu esqueci Do protetor solar Aí, no outro dia A gente já estava Tudo torradinha De um lado só Até uma delas É aquela cristata Que eu tirei lá do canteiro Que vocês também viram Essa queimou o caule Aí O Elias viu elas queimadas Foi lá Aplicou o protetor solar Deu a volta Vocês vão ver aí Deu uma viradinha na planta Vocês vão ver o resultado Então, meu amor Se vocês tiverem alguma dúvida Eu vou seguir aqui Molhando minhas plantinhas Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre isso Deixem aí nos comentários Para mim Que eu vou responder vocês Ah, e crítica Sempre tem, né? O bambambam Que se a dica não for dele Não serve Alguém comentou no meu vídeo Ah, mas no inverno é fácil Porque não tem sol Gente, quem comentou isso Não sabe o sol do Goiás no inverno E agora a gente já não está No inverno mais, né? Então, vocês vão ver agora Vocês estão vendo aí agora Como estão as plantas Aqui no Sombrite 30 Que antes eu não podia fazer isso, gente Antes aqui Sem o protetor Eu não podia sacar Esse monte de planta Sem adaptar o sol Só pegar lá Da onde tem menos sol E trazer pra cá Antes isso era impossível Agora, gente Eu tenho toda a segurança Então, a pessoa comentou É... Aí é fácil Não, gente Eu não tenho necessidade De mentir pra vocês Pensa Uma mulher velha dessa Já com tantos anos Aqui no YouTube Eu quero saber Se você já pegou Uma mentira minha Eu não preciso mentir pra vocês Entendeu? Eu não estou ganhando nada Do fabricante O fabricante nem me conhece Nem sabe que eu estou falando Do produto dele Eu falo por quê? Porque é bom Pro meu público É bom pra vocês Foi bom pra mim Vai ser bom pra vocês Então, por isso que eu venho aqui falar Não estou ganhando nada pra isso E não preciso mentir Agora vocês vão ficar aí Com... Com os videozinhos Que o Elias fez Que é mais uma prova De que o Protex Funciona assim Amadinho Vou continuar a molhar minhas plantas Que é tanto falar com vocês Elas já estão afogando Tudo aqui E se eu sair pra longe Da canseira aqui com a mangueira Que é difícil de manunciar Um beijo a todos Muito obrigada Fica com Deus Até o próximo vídeo E ó Pegou? Então devolve Que não era pra você não Tchau Pessoal Vim mostrar pra vocês Fazer um teste aqui Mostrando pra vocês A ação do Protex Essa planta estava virada Pro outro lado Queimou bastante mesmo Vou focar aqui pra vocês Vê O sol aqui Vai atrapalhar bastante Mas eu quero fazer Já o vídeo aqui Já direto com ela No local Pra vocês verem O... O tanto que o sol aqui É forte Não tem proteção aqui Ó O sombrito só vai até aqui E só vai até aqui Ou seja Essa parte aqui Ele passa Sem proteção Aqui tem uma Híbrida de marocano e cristata Uma planta cristata Sabe que o caule dela É bem frágil Pro sol Ou seja Eu coloquei elas Virada pro lado de lá Pro lado do sol Elas queimaram Começou a queimar Aqui eu deixei Só dar uma leve queimadinha Já corri Já apliquei o Protex Né Pra não deixar Danificar muito a planta Aqui já Ó Vocês veem que foi Danificou bastante Aí foi rápido O sol queima Bem rápido Ainda tá molhado Acabei de aplicar O Protex nelas Acabei de aplicar O Protex E virei O outro lado Que não queimou Esse lado de cá Tava Ela tava virada Nesse lado aqui Agora que vai receber sol Eu vou Vou do outro lado Pra mostrar pra vocês Pessoal Voltei aqui do outro lado Pra vocês verem Esse lado Não queimou Tava virado pra lá Né Agora ele vai receber sol Com o Protex Apliquei o Protex Nela Tá molhadinha ainda Né Essa daqui Também recebeu o Protex Ó Tá branquinha Nas folhas No caule Né Essa daqui No caso O caule dela aqui Não vai receber tanto sol Pelo formato da planta Né Já protege um pouco Mas Vamos ver o resultado Nas folhas Que a de lá Também Desidratou bastante Queimou bastante As folhas também Né E Daqui um ou dois dias Já dá pra ter um resultado E eu venho fazer um outro vídeo Mostrando pra você Pra vocês O resultado Do Protex Da ação do Protex Filtro solar Pra plantas Protetor solar Pra nossas Lindinhas Olá pessoal Pessoal Vim com a parte 2 O segundo vídeo Com o resultado Do Protex Filtro solar Pra plantas Né Vocês lembram Que eu coloquei Essas daqui No sol É só pra atrapalhar Gente A filmagem Mas não tem jeito Eu quero mostrar pra vocês Sem mexer nelas Ó Queimou Bastante Né Do lado de cá Essa daqui Também queimou Sem o Protex Agora vamos lá Do outro lado Ver o resultado Com o Protex Pra ver se queimou Olha gente Não queimou Nenhuma folha Nenhuma Nada de queimadura Protex Filtro solar Para plantas Olha Pode olhar Todas as folhas Nenhuma queimadura Agora são 10 pra 1 da tarde Solão estralando Sem sombrite Sem nada Sem proteção nenhuma Duas plantas Super sensíveis ao sol Né Ó Planta Estiolada Verde A gente Cria esse vaso Assim E eu achei Ela bem interessante Pra tá fazendo Esse teste Com vocês E olha o resultado Foi Top Protex Filtro solar Para plantas Olha Olha o resultado Essas daqui Gente Ó Tudo no solzão Sem sombrite Nenhum Sem nada Não tava pegando sol Aqui Essas daqui Não tava recebendo sol Por isso que tão grandonas Assim Olha Vendo aqui ó Uma parte Ainda não tá pegando sol Recebeu o protex Mesmo estiolado O sol Vem e pegou E ó Nenhuma planta queimada Nenhuma Ao tanto Várias plantas Vocês podem ver Que tão bem grandes Estiolaram bastante Cresceram bastante E agora Veio o sol Pra compactá-las Mais um pouco Dar um pouco de cor E Poderia ter queimado Com o protex Nenhuma queimadura Gente Olha Olha isso Olha que espetáculo Olha as minhas bubs Tudo no protex No sol Protex